Fala galera, aqui fala o Zeke. Galera, se liga nessa gameplayzinha aí que eu fiz de Mulher Maravilha. A gente tava falando, pô, ela não tá sendo tão utilizada assim, mas ela é um herói muito forte na top lane. Tem dano real, consegue puxar, consegue avançar, consegue combar a ultimate dela com o instante. Então tem muita coisinha legal. E galera, eu fiz um vídeo aí falando sobre arcanas. Eu fiz um vídeo falando sobre suporte roaming que muita gente pediu, de como subir elo. Tem vários guias no canal aí. Vou fazer uma playlist tudo certinho pra vocês serem direcionados. Vai tá tudo no meu site, que já tá atualizando. Não canso de falar isso, mas tá atualizando. Galera aí, então se liga nessa gameplayzinha. Espero que vocês tenham curtido. Comenta, compartilha, deixa o like aí, porque isso vai me motivar também, né? A fazer outros guias. Aí eu posso guia, gameplay, guia, gameplay. Essa gameplay aconteceu na live, que acontece de segunda a sexta, das 5h até as 9h. Hoje, sexta-feira, eu vou fazer lá por umas 3h30, por aí eu vou estar fazendo a live. E talvez tenha uma live à noite também. A live acontece pelo Facebook, que é facebook.gg barra zec alvenil. Ou se você pesquisar, ezequiel espaço zec, espaço viana. Tem meu Instagram também, que eu posso game play, posto suas novidades, tudo. Tem meu sitezinho de guias, dicas, meu canal no YouTube. E também vou estar fazendo um vídeo sobre os buffs e nerfs oficial da Tencent. Galera, eu trabalho pra Tencent, sou streamer da Tencent. E eles me mandaram já o cronograma certinho do que vai ser atualizado dos buffs e nerfs. Então eu vou fazer um vídeo falando com vocês, mostrando a tabelinha, mostrando tudo certinho pra vocês. Demorou? Bora pra game playzinha. Tamo junto, é nóis, meninhe. Então, David, vai entender. Os caras deixaram o Florentino Open, né? Como diz o nosso querido amigo, vamos pôr a música da partida. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dá 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 merda! Vai Não sei, Marinho, não sei Escuto vozes aqui dentro do quarto, cara Eu tiro o fone, não escuto mais Aí eu coloco o fone, tô escutando de novo Não sei o que pode ser, Marito Eu não sei o que passa, não sei o que passa Parabéns, Marito Assim que é esquema, pô Eu não gosto de jogar nem no No iPad, porque é muito grande Eu vou trocar o meu pelo XS, né Não sei se é XS, Max, alguma coisinha Só tô esperando eu viajar pra fora Se Deus quiser eu viajo esse ano aí Batman FK Parece que voltou, né Devia estar FK, porque baniu nada a ver Então devia ser um bot Que estava no sistema lá Pra Veres Massacre, Guerrilha e Ferrão pode ser Bem utilizada pra ela Hum, Florentino tá lá no mid Essa é minha deixa Essa é minha deixa Pra lutar com ele level 1 Que? Ah, mano, aí vocês estão trolando, pô Que isso? O cara vai vir direto pra cá? O cara vai vir direto pro top, mano? Tá, é duo Django e top São duo Ui, quase dei uma laçada nele ali Que ele saiu até torto, hein Quase que a laçada come solta Mano, e essa florzinha aqui Eu tenho medo, caramba Essa florzinha aqui Não é de Deus não, pô Mas iria ser solada, hein Iria ser solada Não é de Deus não Quem é Division, pô Tem um Minion meu rebelde lá O inimigo está perdendo Nós vamos Tiremos 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 Vem, pô Com essa florzinha aqui Florzinha mirrada aí Ah, vai te caçar sapo, pô Tá me tirando Ui Peguei Ui Florentino passando vergonha ao vivo Que isso, maninho Que isso, eu sou counter Meu Jesus Ah, cara Aí trolou, pô Aí, Batman Sai dessa jungle, Batman Sai da jungle, Batman Tauanas Tauanas Sobe, Tauanas Meu Deus Meu Deus Ai, meu Jesus Amado Time todo juntando em mim, pô Os minions estão rebeldes hoje em dia, pô Olha isso O que tem esse cara? Ah, pô Acontece, né, maninho Que é Meia habilidade, pô Se não tivesse todo mundo Nós matávamos os caras, tá ligado? O Gnar lá Essas coisas Acontece O Florentino pegou duas kills aqui Mas não será o suficiente Acontece, né, manito Acontece Acontece, manito Acontece Eu flechei Apanhando pra MM Não, tá apanhando pro Zack Diferente Tá apanhando para o Zack Bonito Tô falando Que era Era bom sair do bagulho E vai morrer Vai morrer, certeza Quase, cara Não viram ele Rapaz Tô base Repórter em Florentino Ih, Yorne fazendo o que Yorne faz, pô Yorne fazendo o que Yorne faz, pô Que que é isso? Ai, tá carregando, manito É, manito Acontece, né Às vezes o O cara não tem a proficiência Do Zack ali, né, pô MM aqui Os caras tão tiltando Parece que eu jogando Florentino, pô Hehe, parece eu, pô Hehe Deixa eu ver Vou focar você É, tem esse, pô Os caras manjam Os caras falam Pô, é o Zack Calvo Vou focar o Zack Calvo lá Esse cara foca É, tem esse Ai, não queria usar isso não, pô Filha da mãe Filha da mãe Eu usei o laço na hora errada Manito Hoje eu tô tipo o laçador de De cornos aqui Tô só pegando o corno Claro Ui Solado Solado, maluco Galerinha Se aparecer o som do meu nariz Aí na partida É porque eu estou com o Rinite Estou muito Debilitado aqui Muito doente Aí é normal que Apareça Eu poderia ser vida louca E entrar Poderia, né Mas não seria O melhor a se fazer Nessa situação O Florentino deve ser Um Jorn carregado Pô, acontece bonito Acontece Quem nunca foi carregado, né Ixi, manito Ixi, manito O que tá acontecendo aqui, caramba Esse nunca mais joga de Florentino Aqui é Beto Carreira, né Mãe Aqui eu fui treinado aqui Pelo Pelo O Ronaldinho Gaúcho Pelo Laçador de Deboi Vou mostrar algo da minha terra Aqui, ó Vou mostrar algo da minha terra Que são os leilões Então aqui a gente aprendeu A ser ligeiro na vida Se liga como é um leilão Aqui, ó É tipo o Eminem, tá ligado? É tipo o Eminem, tá ligado? Aqui, ó Esse aqui é o Eminem, tá ligado? O Eminem na minha terra dos leilões Tava comendo japa Aí sim, pô Que isso Odeio japa Mas, pô O pessoal ama, criada Aqui é o Nack do Backdoor Chama Brossa Mano, hoje eu não tô chamando ninguém, mano Então eu chamaria mais em respeito Aos não Que eu falei até agora Eu não vou chamar Demora, mano? Amanhã é quinta-feira Amanhã eu vou fazer live à tarde Amanhã eu chamo Amanhã eu chamo Amanhã Sexta-feira Sexta-feira eu vou fazer o dia de jogar com o pessoal aí Pra nós jogar junto Pra fugir não Caramba Eu dei quadra Não, o cara roubou a kill, pô Eu ia dar quadra Quem sabe eu desse meu penta De M&M Cara, ia ficar lindo, tá ligado? Ia ficar maravilhindo, pô Ficar divo Deixa eu te dar recalque Só na lista aqui, galerinha Eu tô meio zoadinho Então, peraí Mano, o Jappi tomando uma brady Ô Jonathan, tá safe, pô Chegou a tempo Que isso Olha para as estrelas do José Tamo junto, meu querido Deixa eu ver aqui É, fio Acabei do carreiro Falou a mesma coisa É, manito Relaxa, manito Aqui é quando É, fio Aqui nós matamos tudo, tá ligado? Eu tô forte mesmo O cara me roubou a kill aqui, pô Tô laçando todo mundo, caramba Tô laçando mais que tudo aqui Eu fui eleito o laçador oficial De, 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 de Alabama, pô Que isso Meu Deus, tem mais alguém pra vir? O laço tá grande, pô O laço tá grande O laço da verdade Laço da verdade Sabe, manito? Mas gostava e ainda tem que responder Sabe, manito? Pronto Give me a penta Ih, manito Calma Calma Vamos com o calmo Uma coisa de cada vez Uma perna de cada vez Não pode usar ela do meio Vou te dar um O que que é isso aí, pô? Ah, você pode dar um pouco É verdade, pô É normal É normal É normal Bom time, servi de isca, servi de isca, só matar, só matar. Respeito de isca, tudo calculado, calculado, se voltasse minha ultima tava, é, a M&M é forte pra caramba né mano, quem disse aí que não é meta né, ela pode ser muito bem utilizada, eu vou fazer com o Baldum top, o Baldum top tá roubado também, você ganha x1 de todo mundo pô, hmmm o Yorne tá forte, o Yorne tá 2x5 mas tá forte pô, tadinho do Florentino gente, não foi por querer, não foi por querer, mas ele tipo, ele chama o amigo, tá ligado, eu não gosto dessas coisas, tá ligado, tipo, eu gosto do x1, eita, tinha algum aqui, eu gosto do x1, tá ligado, aí o cara vai e chama outro pra vir me matar, ah, eu tiro o Turan pistola, aí eu fico pistola, aí eu tenho que matar o cara e matar o amigo também, essas coisas aí eu fico, fico chutado pô. Sim, pô, o suporte não quer deixar matar não. Aí, tá tenso hein. Mas pelo menos eu fiz meu papel de solar o Florentino novamente, né. É uma build teste, tá ligado, uma buildzinha teste aí que eu tô fazendo. que eu tô fazendo. Quem tá melhor, Turan ou Liniana, Zack? Ah, Liniana eu acho, mas tipo, da hora, tem bastante mobilidade, tudo alterado. Bora, vai. Tá faltando dano aqui. Vai embora lá. Esses caras já tão quase mais fortes que nós, pô. Na linha de baixo. Tem que focar aqui. Ahn... Dez pra dois com o Florentino. Esse é nóis, pô. É nóis, tá. Tamo junto, pô. Vai cavalinho, protege aí, pô. Vou pro bot, porque vai dar medo aqui eu acho. Vou deixar pro Batman essa tarefa aí. Eita, prelga. Boa, time. Ô, Baldum. Não queria falar não, mas tá ficando complicada a situação aqui, pô. Que isso? Que isso, meu jovem. Vamos trabalhar nisso aí. Tô trabalhando nisso aí, pô. Eu tô escondido, pô. Não me revela. Alguém tá. Ixi. Calma, tá safe. Treinado por Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Não foi nem o gordinho. Bora. La Longevidade. Da eternidade, quer dizer. Só pra te lembrar, foi mal, mano. Foi mal, pô. Que isso. Ah, não fui solado pro Iorne, pô. Eu tinha solado o Florentino. Aí eu fui solado pro Iorne, tá ligado? Mas eu já não tinha mais skill. Tem algo muito errado. Mano, tá tenso, hein? Tá tenso. Você vai ver que estavam lá. O Florentino, cara. Mano, Minions só, mano. Caramba, só os Minions, pô. Só duas skills já era. Caramba, valeu pelas estrelas, Tiara. Tamo junto. Tá ganhando topo. Graças a Deus, aí tô... Ah, não, mano. Ah, não, ah, não. Ah, não. Que isso, mano? Que que é isso, cara? Que que foi isso? Pelo amor de Deus. Que que foi isso, maninho? Nossa, mano. Você foi pra dentro do Ginar, pô. Não, cara. Não. Ei, não. Fui pra dentro do Ginar. Ah, Lacer, cara. Eu fico daqui da China. Só tenho duas skills. Uma pra bloquear e a outra pra... Pra limpar, mano. Tipo, não... Não, pô. Era só limpar, tá ligado? E limpar aqui. Não era nem limpar aqui, tá ligado? Essa torre aqui se abandona. Se tá em desvantagem, se abandona, tá ligado? Ele complicou o bagulho todo, pô. Quebrou ou procedeu? Quebrou ou procedeu? Tirando, agora vem, pô. Agora vem nessa merda aqui. Agora vem que eu tô pistola nessa merda aqui. Vou me dar merda, quer ver? Tá salvando os caras, mano! Para de salvar, mano! Para de salvar, mano! Que perda é essa? Se a gente perde o jogo, eu vou te ultar muito, mano. Que isso? Oi, meu amor. Meu Deus, tá tudo bem aí. Tá tudo bem, meu amor. Nada demais. Meu nariz tá ruim. Quebrou nada não. Quem tá gritando? Quem tá gritando? Tá tudo certo. Para de ganhar. Tá tudo certo. Não, tá tranquilo. Se eu perdesse esse jogo aqui, eu ia na casa dele. Meu Jesus. Você se comporta nos jogos, hein? Eu não quero saber de reclamação de você. Tá bom? Você se comporta com seus amiguinhos. Ganhando ou perdendo, você tem que respeitar todos. Bom, galera, esse foi o vídeo aí. Vocês viram que é um herói muito forte que deu conta no Florentino. Então, galerinha, se liga aí. Treina de M&M, vale a pena. Florentino ficou open, não sei porquê, né? Teve um erro de draft ali. Deixaram ele open, né? Acho que alguém tinha fé que ele ia passar pra gente. Mas não acontece, né? É, boludito, boludito. Acontece, manito. Acontece. Então, espero que vocês tenham curtido aí. Se inscreve no canal, cola na live. A gente se diverte, troca uma ideia, tira dúvidas de todo mundo. Esse canal aqui tem vários guias pra ajudar vocês a crescerem, chegar no Conquistador, serem uns pro-players aí e alcançar o sonho de vocês. Então, tamo aí pra isso, pra sempre ajudar vocês. Demorou? Tamo junto. É nóis, maninho.